E aí, velho? E aí, velho? Ah, o sanduíche é moralizado. É, velho. O que você tá falando, então... É o melhor da região aqui, porra. É, velho. É, velho. Bem familiar, né? Poxa, quanto lanche? Vai, vai, vai. O melhor sanduba da região aqui, meu. Obrigado, meu. Ó, primeira vez que o meu parceiro tá aqui aí, já sabe, né? Vietinho, tamo junto. Ah, obrigada, não. Tamo junto, tamo junto. Aquele de sempre. Superspecial dois pães. É, eu tô com fome. É, parceiro. O melhor entregador também, porra do lanche. Quando o pede chega rapidinho lá em casa, velho. Aí é parceiro, doido. Peraí, vai chegar. É... Tá aqui do teu lado? Eu não tô em ziba, não. Eu quero superspecial dois pães. Coca-Cola gelada, Coca-Cola. Eu vou aqui falar. Peraí, licença. O vento tá... É verão. Só e um mar. Salva a dor, já chegou. É... Fala, meu, como é que é, velho? Fala aí, como é que é, velho? Fala aí, como é que é? Bora ver aí. Fala aí. É isso aí, meu. Meu parceiro, né, meu senhor? Já fez o pedido, já. Já fez? Já. Pronto. O lanche é top. Rapaz, o lanche é top, não. Todo mundo viaja do lanche aqui, pô. É? Depois que eu aprendi aqui o pôr do lanche, ela não sai mais. A senhora... O importante é o atendimento, né? A senhora também vem pra cá e recomenda toda aqui. A senhora não comia ainda. Não comia ainda não, né? Tá com fome. Eita! A senhora não, ó. Não vai lá. A senhora não é top do lanche. O dole, né? Que belinho. Tem? Tem? Tem. 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 Chegou, ó. É rápido. É rapidinho, né? Demora não, né? Ah, faz adioca em fome! Aonde ficar à vontade não é isto. Um gostinho, ó... No tempo, saboroso! ...Finde?! Isso aqui, pão! Você lembra? Você lembra do nosso trato adianto? Isso aí, ó. Seja bem-vindo. Você já começou, foi? Foco. Foco... Bora? Foco. Foco. Porque eu sei que ia comer essa semana que vem. Não, não. Começa a partir de hoje. Bora, Barrão. E você tá junto, né? Obrigado aí, parceiro. Me impressionou ali. Vou fazer o quê? Seguir a regra, né, mano? Obrigado aí, parceiro. Aleluia, tamo junto. Mas é pela saúde, né, velho? É. Bora a dieta. Mas, ó, eu vou continuar comendo aqui, viu? Claro que tá comendo. Porque aqui é top, velho. Isso. E tu vai comer e... Aqui é o top. Meu personal, cara. Maicon. Oi, Biente. Obrigadão, viu? Isso. Ih, você vai beber o quê, Biente? Pode trazer uma... Uma coca. Pronto. Tô meio triste, mas é pela saúde, né, velho? Fazer o quê? Eu pensava que eu ainda tava um pouquinho... Na realidade, Barrão, a gente tá com o projeto Verão, né? A gente tem que seguir o procedimento. Eu tô devagarzinho. Comer de... Né? Uma folhinha. E aí tá ótimo, né? Água com gás. Ser feliz, né? A saúde agradeço. Eu vou emagrecer. Eu vou emagrecer. Eu vou emagrecer. Eu vou emagrecer. Tá. Fechou? Tchau! Invertão, eu vou emagrecer, viu? tudo bem... Eu aceitoробha. Osqueas vindam!